No reino animal, as píthons e jacarés se encontram constantemente. Os dois são grandes predadores da vida animal. Em geral, a píthons adora se deliciar com jacarés bebês ou indivíduos de tamanho médio. Mas se o jacaré for grande, surge uma disputa entre eles. Os jacarés são raros de serem vistos por câmeras, mas acontecem com frequência. Os jacarés podem diminuir a frequência cardíaca para um batimento por minuto, apenas para incentivar a cobra que pare de se enrolar nele. Mas as píthons são mais audaciosas que os jacarés e fazem de tudo para terminar o serviço. Veja nessa cena como acontece esse embate. A píthon procurará sempre por animais menores. Ela sabe que se comer um animal grande, pode sofrer graves consequências. Como nessa cena onde esse jacaré transpassa a barriga da cobra. A luta continua e o jacaré perde a força. O seu truque não foi suficiente para deter a cobra gigante. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Te convido, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Gostou do vídeo?